Oi, amigos e meigas! Aqui é a Bia Herreira. E hoje eu estou aqui falando um pouco estranho por motivos deles. Hoje é dia de mudança, entendeu, gente? Em breve estão em 2019, então é sempre bom dar aquela mudada. E pra me ajudar, a doutora Manu tá aqui do meu lado e o Renan. E eles fizeram essa mudança a ser possível. Eu fiz uma rinomodelação no meu nariz. Como que é, mais ou menos, doutora? Dá uma explicada. A gente anestesiou, por isso que ela tá falando assim, né, Bia? É, tá tudo anestesiada aqui, né, gente? Eu disse que eu... E aí a gente levantou um pouquinho a pontinha do nariz dela e preencheu um pouquinho a região do dorso. Que era a região que te incomodava, né? Sim. Eu vou deixar aqui o antes e depois pra vocês conseguirem dar uma olhada. Porque, gente, você vê total diferença no antes e o depois. Então, olha. Antes de mostrar qualquer procedimento, eu vim aqui falar sobre um aplicativo que eu tô usando muito ultimamente, que é o Like. No Like você pode fazer vários vídeos de dublagem, tanto dublando áudios de comédia quanto músicas. Enfim, você pode postar vários vídeos cantando. E eu tô gravando muitos vídeos pra essa plataforma. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. O perfil é Bia Herreiro. E se você já tiver uma conta no Like, deixem nos comentários que eu quero saber, viu? É isso. Fiquem aí com os procedimentos. E aí Tchau. 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 Agora que eu já fiz o nariz, eu vou fazer o claramento. Eu não tô com muita expressão, porque tá tudo anestesiado. Eu não consigo nem rir direito. Mas, assim, você não sente nada. É super tranquilo. E agora, bora lá ver como vai ser o esclareamento. Eu vou fazer um presente pra vocês, né? Sim. Nós vamos fazer uma surpresa. Sim, gente, como tá chegando o Natal, Ano Novo e tudo mais, a gente trouxe um presente pra vocês. Eu vou sortear pra vocês um clareamento igual o meu, um clareamento dental. Gente, vai ser incrível. Então, se você aí tem o sonho de fazer um clareamento, ou você tem vontade, enfim, já participa. E é muito fácil. Corre lá no meu Instagram pra você conseguir participar, porque lá estão todas as regras pra você já estar participando do sorteio. Fechou? Então, corre lá. Como vocês puderam ver, gente, é super tranquilo, entendeu? Super rápido. É muito bom. Então, cara, se você quer isso, vem aqui que a doutora e o Renan te dão um trato. Eles te deixam com autoestima, assim, lá em cima, sério. Porque é experiência própria. Então, vem pra cá. Segue eles aí no Instagram. Não esquece. Me segue também. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o like. Se inscreve aí no meu canal. E comentem aí o que vocês harmonizariam no seu rosto. Enfim, deixem aí nos comentários que eu vou estar olhando, viu? E é isso, galera. Beijos. Tchau!